E aí gurizada, firmes? Não deu tempo nem de filmar, já vem, sai fora rapaz, sai fora, já tem uma pro sal, pantera, nosso atirador aqui, derrubou, primeiro balaço, já temos um, e aí gurizada, firmes, começando então, bora pro vídeo, vamos que vamos família. Ah, pro Max antigo nela, vira essa primeira imagem aí, ok, agora que vem a cereja do bolo, esta imagem aqui. E aí família, será que o peso da carabina interfere pra você fazer um disparo em pé, sem apoio? Se liga na experiência, fui pro mato, certo, com a blecona e mais o pantera, um amigo meu, que também caça, tava com a pantera e eu com a blecona. Quando a gente entrou no mato, e já vimos já, a voante em cima na árvore ali, ele queria chegar mais perto, eu disse, não, pode tirar daí mesmo que vai botar pro chão. Não, mas tá longe, pode atirar. Mirou no meio do peito, ficou. Melhor camuflagem. Atenção família, entendam isso. A melhor camuflagem, e você não precisar gastar, é o disparo de longa distância, acima dos 30 metros. Se tiver uma juriti ali, ela vai ficar até olhando, 15, 20 metros, 30 metros, você vai conseguir fazer o disparo. Não precisa ter camuflagem. Falando pra você no sentido, família, se você não tem grana, pra você comprar uma roupa camuflada, alguma coisa, o disparo de longe é a sua melhor camuflagem. Simples assim, firmeza? Então, família, ele tava com a pantera, certo, dentro do mato a gente tá caminhando e não tem como se escorar, certo, não tem como se escorar, tem que atirar em pé, sem apoio. Nessa primeira que eu mostrei na imagem aí, que foi o abate, não foi filmado, por três vezes ele apontou e ele ficava, disse, não é pesado, não consigo fixar, não consigo parar o ponto, digamos, do retículo, né, no centro. Aí eu pedi pra ele andar um pouquinho e escorar o ombro numa árvore que tava ali, escora o ombro, fica apoiado e faz o disparo. Ele fez, escorou o ombro na árvore, fez o disparo e derrubou. Simples assim, ok? Nunca tinha atirado com uma PCP ou com a pantera, nunca tinha atirado, ok? Essa outra imagem, tinha uma juriti lá em cima, ele tava andando e eu fiquei atrás, eu ia tentar filmar, né, pra mostrar ali. Só que, ele apontou, ficou na dúvida, não, não tô conseguindo, eu disse, não fala muito alto. Na segunda ele foi de novo, bah, não tô conseguindo, daí eu falei, então vai e se escora numa árvore, porque ela tava entre 20 e 25 metros. O que que eu fiz? Da onde que eu tava ali, eu parei de filmar, peguei a blecona, apontei, caixa, caiu feito um tijolo. Ah, Márcio, tu tá dizendo que tu é o cara, tu é, né, o brabão? Não. Aí que entra nesse tema de agora, família. Pantera, tá? É top, é top, é top, vocês sabem, ela é top. Black Hawk é top, é top. Mas, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, que eu me liguei nisso. Agora, família, talvez vocês já saibam, mas... Black Hawk, sem nada em cima, sem luneta, sem nada, do jeito que ela tá, na mira aberta, ela fica leve, pra você apontar, e não fica aquela, sabe, você consegue travar no ponto certo. Eu só apontei, menos de 3, 4 segundos, apertei o gatilho e derrubou. Black Hawk. Ele olhou, bah, tu pegou meu frito, até foi engraçado, tu pegou meu frito, mas como? Tu atirou daí, né? Eu tava a 10, 15 metros atrás, família. Então, foi um disparo dentro do mato, na árvore, entre 30 e 35 metros, com a Black Hawk. E mais o chumbinho Pro Max, antigo. A gente seguiu andando, daí eu já vi que, não, eu não vou botar o celular. Se eu botasse esse celular aqui, na Pantera, ia ficar mais pesado ainda. Esse celular aqui pesa quase 1kg. Aí, o que eu fiz, família? Pedi, não, então pega a Black Hawk aqui, e vamos seguir andando. 6 disparos, o cara fez, a 6 ficou. Em pé, sem apoio. Lá, gostou muito, gostou muito, gostou muito. Na mira aberta, família, na mira aberta. Então, dá pra entender assim, família. Se você faz, se você quiser. Se você vai pro mato, você tá com a sua carabina e tá com a luneta, e você tem dificuldade pra fazer o disparo em pé, ok? Deixa a luneta na sua carabina, ou na sua PCP, só pra quando você estiver em tocaia. Aonde você vai ter, aonde se escorar. Escorar ela pra fazer o disparo. Se for andar no mato, família, pra fazer um disparo em pé, sem apoio, vai sem luneta, vai sem red dot, vai só com a sua carabina na mira aberta, família. Na mira aberta, ok? Ah, Márcio, mas eu preciso filmar. Eu preciso filmar pra, né, pra ter aquele engajamento pro pessoal. Uma dica. O suporte lateral do Sniper Carcará não pesa nada, nada, nada. Ele não pesa nada. É top. Mas, a sua luneta e o seu telefone pesa, ok? A sua luneta e o seu telefone pesa. Então, você deixa pra tocaia. Tocaia, se você tiver parado. Mas, se você for andar no mato, uma dica, vai na mira aberta, vai na mira aberta, ok? E, dependendo, então, faz um suportezinho que coloca o celular em cima. Ela vai ficar leve. Não vai ter aquele peso todo. Estão me entendendo, família? É isso. Posso dizer pra vocês, 100%, que é, tá? Experiência que aconteceu, que eu tava vendo. Primeira vez que eu faço isso, que eu saio e eu começo a observar um outro caçador usando o equipamento meu. Pantera tem 3 quilos e alguma coisa. Agora, com aquela luneta em cima, tá? Mas, esse celular aqui que eu vos falo, ela vai pra 3,5 quilos, quase 4 quilos. Talvez até mais, família. Talvez até mais. Então, pra atirar, se tu não é acostumado, se tu não fez um treinamento, atirar com ela, sem apoio, sem nada, você vai errar. Assim como eu já errei. Ok? Então, uma dica. Se você, ah, não, mas eu prefiro ainda, que eu preciso filmar, né? Que todo mundo sabe, o pessoal gosta de ver o tombo, gosta de ver a filmagem. Então, família, uma dica. Se você tá com a sua luneta, tá com o seu suporte lateral do carcará lá, ou de outra, ele que for, mas a maioria, como a maioria esmagadora é do suporte do Sniper carcará, se você tiver filmando, usando, sempre que você encontrar uma árvore, ali, ó, escora o ombro na árvore, bota o ombro na árvore ali, ó, e faz o disparo, ou escora a carabina, sua PCP, numa árvore e faz o disparo. Escora ali e faz o disparo. Vai ser 100%, você vai acertar, ok? É só essa dica aí. Firmeza, família? Só pra dar um toque pra vocês, a máquina, ok? Nossa, a Blackona, infelizmente, nem tocaia, não adianta, família. Não adianta eu botar a luneta, não importa o suporte, se for aquele da China, se for o Scope Angel, não adianta. A minha, tô falando da minha, a minha Black Hawk desregula a luneta, certo? Então, mira aberta, tá? Então, por isso que eu não vou, muitas vezes, não levo ela, não faço filmagem, porque não tem como filmar, ok? Certo? Mas tá aí, a braba. Botou pro chão, família, botou pro chão. Como vocês viram nessa filmagem, o cara tava uns 15 metros na minha frente, eu tava atrás. E eu vi que ele tava com dificuldade pra fazer o disparo, ele tava chegando mais próximo, então eu resolvi fazer o disparo da onde eu tava e foi pro chão. Nada mais, nada menos que Artemis Black Hawk. Mas chumbinho Pro Max antigo, pelo menos na Black Hawk, nessa minha Black Hawk aqui, o chumbinho antigo é o que predomina 100% nela. Chumbinho novo, nem pensar. Tu olha ele, não tem diferença, ele tá mais claro, coisa. Mas a Black Hawk só gosta do chumbo antigo. E esse chumbo novo era o que tava na pantera, o chumbo novo tava nela aí. Perfeito. Bota pro chão também, certo? Mas passa que é um raio. Passa que é um raio, tu nem escuta o barulho do chumbo quando bate. Tu nem escuta, ele passa tão rápido que a gente nem escuta o barulho. Sabe quando tu atira, dá aquele plof quando pega? Pois é, com a pantera. Mas o Pro Max não escuta nada. Ele só passa, certo? Fica com Deus, tamo junto. E até a próxima. Valeu, família!